Ai mano, eu tentei dar barra GG Não, barra GG não Bia, perseguiu Eu matei a Bia e o Reg me matou Eu matei a Bia e o Reg me matou Filho da mãe Filho da Bia Bia Matei Nossa Ah não, agora eu tô conseguindo os olhos Reg Já volto Ai mano, caraca He he Esse kill foi muito bom Esse kill foi demais Mas eu pulei atirando e te matando Pulei atirando e te matando Ai, quase que te matou Chupa Chupa Errei Agora eu tô com sangue dos olhos em cima do Reg, mano Sangue dos olhos Ai, ela pula Meu Deus, eu não sei Aí ó, viu o especial, mandaram o especial Ah, fiz O cara tá full ouro O cara tá full ouro O cara tá com ouro O cara tá full ouro Fuga hoje, né Ai mano, tem um cara voando Que hacker Tem um cara voando lá em cima, mano Caraca, mano Olha o cara lá em cima, mano Olha o cara lá em cima, mano Que hacker He he Chupa Caraca Caraca Ai Antes de acabar a partida Antes de acabar a partida Antes de acabar a partida Eu não consigo matar ninguém He he Tá ostentando aqui em geral Ah Ah, fiz velho A he he Ela espera você atirar e errar, mano Aham Ela esperar esse tempo Caraca E atira, sabe No mano Ah He 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 Começa a cantar aí A unha de champion We are the champions He 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 he, é melhor